Todo vídeo tem que ter isso agora, todo vídeo. E hoje eu tô fardado, hein, clã. Cadê? Pra ficar completo, pra ficar completo, peraí. Não, peraí, tô com sede. Pronto, agora sim. O cara nem força a barra, né? Olá, humanos, eu sou o Cider. E seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo reagindo aos meus remixes apagados. Os meus remixes muito antigos, que eu já apaguei do canal. E antes de começar esse vídeo, eu quero dar um aviso pra vocês, porque eu sei que vocês vão me pedir. E sim, eu quero fazer, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Muita gente pede... Nossa, minha voz falhou. Muita gente pede pra eu fazer vídeo reagindo aos funk remixes dos inscritos. Não só funk remixes, mas qualquer tipo de produção musical. E eu vou fazer. Eu criei um e-mail, que vai ser esse e-mail que tá aparecendo aqui na tela agora. E nesse e-mail vocês podem mandar as músicas de vocês. Pode ser remix, pode ser um beat, pode ser uma música autoral, pode ser um trap. Pode ser o que vocês quiserem, desde que seja relacionado à música. Você manda nesse e-mail aqui. Se você quiser mandar já o arquivo do áudio pra eu baixar e ouvir, pode ser. Mas se você quiser mandar o link do YouTube, o link do Som de Cloud, não sei. Você manda lá nesse e-mail pra mim. E aí se eu receber uma quantidade boa de músicas naquele e-mail, eu faço um vídeo só reagindo a essas produções dos inscritos. Então pode mandar lá, que aí se eu receber bastante, o próximo vídeo vai ser reagindo a produções musicais dos inscritos, beleza? Deixa eu arrumar meu boné aqui, que ele tá fora do eixo. Pronto, agora tamo show, ó. Então pra vocês entenderem melhor o que eu vou fazer nesse vídeo aqui, eu pesquisei Sr. Cider Remix. E aí obviamente vai aparecer meu canal aqui, que tá com 353 mil inscritos já. Inclusive se você não é inscrito, se inscreve pra fazer parte do Império Alienígena. E a outra coisa, o like no vídeo você já deixou, né? Não deixou ainda. Caramba, não, eu não vou continuar o vídeo se eu não deixar o like. Não, eu vou parar o vídeo, chega, falou galera. Zoeira, mas deixa o like aí já, vai. E aí, como eu disse, vai aparecer vários vídeos meus aqui, que estão indo muito bem graças a vocês. Só que aí vai aparecer alguns vídeos meus, que na verdade são de outros canais. Que a galera baixa minhas músicas e posta no canal deles. Aqui ó, Switch Dreams, o cara repostou e tal. Só que aí, mano, tem os remixes que eu já apaguei do canal, muito antigos. Que a galera repostou também. Esse cachorro vai ficar latindo agora? E aí eu vou ver se eu acho aqui, mano. Tipo assim, eu tenho que dar uma caçada, porque tá lá no... Sabe? Na nata do YouTube, mas eu vou achar. Ô, para de latir aí! Obrigado. Ó, aqui já tem um vídeo que eu fiz com meu pai, ó. Pra quem não sabe, meu pai tem um canal, tá? Quer ver? Ó, vamos entrar aqui. Esse aqui é o canal do meu pai, o DeckMid. O link vai estar na descrição, vai ser o primeiro link da descrição. Ele tá com 96 mil inscritos. Falta muito pouco pra ele chegar a 100 mil. Então se inscrevam lá, que vocês vão curtir o conteúdo. Mas agora continuando a linha de raciocínio aqui, ó. Esse vídeo aqui é bem antigo, mano. Quer ver, ó? Eu que fiz essa intro, mano. Eu lembro. Nem dava pra ler, mano. Eu era muito ruim de edição. Olá, humanos. Olá, inscritos. Bom é hoje. Ah, essa era a minha intro. Antes não era Olá, humanos. Eu sou o Cider. Era assim, ó. Olá, humanos. Olá, inscritos. Bom é hoje. E aí eu falava o tema do vídeo. Ó o Cider aí. O Cider é meu filho. Tem esse canal aí que o link tá na descrição. E, meu, eu e é o cara, tipo assim, é um monstro da edição. Tá ligado? Cês vão ver como eu sou um monstro da edição. Dá uma olhando isso aqui, ó. Ah, tá. Não, esse aí até que tá bem... Quem é esse aí? Não, eu... Esse do fogo até que foi bem feito. Ó, deixa eu voltar aqui. Ó, eu coloquei o fogo, coloquei um brilho, coloquei uma fumaça. Joguei um glow, né, e pá. Mas dava pra ter feito mais coisa. É que na época eu tava acabando de aprender a editar, né, também. Caralho, o que é isso? O que é isso? Você botou um dos... Você vai fazer meio... Fogo, né? Ah, você tá segurando uma bola, assim. Esse tá muito mal feito. A gente tá fazendo essa brincadeira aqui pra vocês verem qual o poder do Cider de fazer edição de vídeo. Incrível. Mano. Tá, mas seguindo a linha de raciocínio agora, vamos ver se a gente acha os remixes apagados. Porque, mano, eu postava os remixes, aí depois eu achava o remixes muito merda e eu apagava. Mano, mas juro, não dava nem tempo de eu apagar, os caras já baixavam, mano, e repostavam no canal deles. Os caras repostam muito o Switch Dreams, né, mano? Ó, Switch Dreams, os caras ficam repostando, velho. Puta, esse portal aqui eu lembro, cuzão. Esse aqui eu apaguei. Na verdade não é um remix, é tipo um beat. Sei lá, uma música que eu fiz, ó. Que isso? Ah, o cara fez um remix da minha música, mano. Foi da hora, hein? Fez tipo um trap, mas... Pá, sombrio. Mano, vai se fuder. Nossa, ficou da hora, mano. Parabéns, parabéns. É, mas enfim, continuando nosso raciocínio aqui, o raciocínio... Nossa, esse aqui é outro que eu apaguei também. Era aquela música do Pânico. Do Pânico, não. Do... Como é que era o nome daquele quadro do Pânico, mano? Bate o Regaça. Bate o Regaça. Nossa, eu fazia uns graves muito estourados. Quem é daquela época falava que os meus graves eram muito estourados, que a qualidade do áudio era muito ruim, mas eu vou explicar porquê, tá? Na hora que eu ia fazer o visual do After Effects, essa bolha aí, esses bagulhos aí, esse negócio bonitinho que vocês vê nos remixes, sabe? Eu sem querer, toda vez que eu fazia, eu duplicava a camada de áudio e nunca percebia, entendeu? Então quando eu tava mixando a música, a música ficava normal. Só que depois que eu fazia o visual, ela ficava estourada assim, e eu nunca sabia o porquê. É por isso que ficava estourado assim, mas eu já aprendi a resolver já o problema. Mas olha como o grave ficava... Olha, não dá nem pra escutar direito. Acho que agora vai melhorar. Olha, essa parte ficou da hora. É que eu tentei meter um trap, eu viajei demais assim, olha isso. Olha lá pro dropper. Tinha tudo pra ser um puta de um drop, véi. Deixa eu ver os comentários. Que bando o vídeo dos outros, né, viadinho? Aí, ó. Ah, ok, vamos ver. Ah, já achei outro aqui que eu apaguei também. É um trap de Natal que eu fiz, mano. Esse aqui eu acho que foi o primeiro remix que eu fiz, que eu montei o beat inteiro. Eu fiz os instrumentos bonitinhos, a bateria. E eu fiz trap, não foi funk esse aqui. É, ficou legal, mas o grave também tá meio zoado. E ele também nem tava no tom. Mas pro primeiro trap que eu fiz na vida, tá excelente. Eu fui burro, eu postei esse vídeo aqui no dia do Natal. Eu devia ter postado antes, né? Porque aí ninguém assistiu, porque tava todo mundo ocupado comendo... Sei lá, pernil. É, remix Sr. Cider. O que seria isso aqui? Fiquei curioso pra saber. Ah, tá. Eu fiz um remix de Play Hard do David Guetta, sem o vocal, e eu acho que ele tava tentando colocar o vocal aqui. Só que ficou meio fora de sincronia, hein? Ok, vamos ver se tem mais remix que eu apaguei aqui. Ah, Switch Dreams. Ah, todo mundo reposta o Switch Dreams, véi. Ah, Switch Dreams. Free Fire, ah, Free Fire eu fiz mesmo. Já achei que eu não tinha feito. Falei, eu acho que o resto... Esse cara faz coreografia, véi, de Switch Dreams. Isso é louco. Parado no bailão. Let it go. Intimidation. Nossa, desenterrou muito agora. Esse Intimidation é tipo um beat que eu fiz também, estilo aquela do Portal. E o cara fez um remix. Não é oficial. Então, vamos ver. Por que que parou de gravar? Oxe, parou de gravar do nada. Oxe, mano. Que isso, cara. Pera aí, galera. Parou de gravar aqui. É, bom, galera. A minha... A GoPro parou de gravar do nada. Acho que a bateria dela acabou. Então, eu vou ter que continuar esse vídeo aqui gravando com o meu celular. Mas não tem problema, porque ele também grava na mesma qualidade que a GoPro. Então, vamos lá. Continuando aqui o Intimidation. O cara fez um remix. Vamos ver. Coloquei uma foto do Venom ali, véi. Nada a ver. Acho que tá um pouquinho mais acelerado. Ah, mano. Mas o cara fez o remix. Eu queria ouvir a original, mano. Eu não lembro como que é. Ah, vamos ver o que mais nós temos aqui. 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 Ah, parei. O cara fez Switch Dreams no Guitar Hero, mano. Parei. Eu tenho que ver isso. Ah, pelo amor de Deus, véi. Músicas sem copyright. O cara postou meu remix, que deu copyright no meu canal. O bagulho é meu e deu copyright no meu canal. Ele postou e falou que é sem copyright. Se não tiver dado no canal dele, eu vou ficar muito puto. Porque deu no meu. E se ele repostou... Se ele repostou no dele... Caralho, eu não acredito, véi, que não deu copyright. Fiquei puto agora. Ah, bela de chave. Puta, esse aqui. Esse aqui tava péssimo. Acho que foi o pior remix que eu fiz, inclusive. Na minha vida inteira. Não tá tão ruim, não. Ô, cuzão, o bagulho tá bom, não tá ruim. Quer dizer, comparado às outras atrocidades que a gente já viu aqui, né? Nossa, mano, não tá ruim. Por que que eu apaguei isso aqui? Nossa, mano, tá da hora. Não tá ruim, não. Mano, tá muito bom. Não tá nem... Chega nem a ser mais ou menos. Tá bom mesmo. Nossa, por que que eu apaguei isso aqui, cara? Nossa, outra música minha aqui. Isso aqui não é nem remix. Isso aqui foi o primeiro trap que eu gravei. Que eu fiz com memes. Eu pedi pra vocês me enviarem memes. Aí eu fiz um trap com esses memes. Só que esse aqui, ele não tá ruim, tá? Eu considerava ele bom, sim. Eu apaguei por causa que o beat que eu usei tava dando copyright. E a luz piscou aqui e fiquei assustada. Mas vamos ver, vamos ver se o trap tá bom. Pelo que eu lembro, esse trap era bom sim, né, mano? Mas vamos ver. Ficou da hora. Porque tô sem ideia. Bom, eu vou ver se eu acho... Eu acho que tem mais vídeo que eu apaguei aqui, mano. Mas tá, tipo, muito na nata do YouTube. Isso não tá nem no YouTube. Eu tenho que entrar na Deep Web pra achar, velho. Porque era um negócio bem ruinzinho mesmo. Tão ruim que nem os caras repostaram. Mas bom, galera. Basicamente é isso. Eu quis fazer esse vídeo reagindo aos meus remixes antigos. E eu pretendo fazer vídeo reagindo aos... As produções de vocês. Então não esquece de mandar o link ou mandar a música nesse e-mail que eu vou estar deixando aqui, tá? Como eu disse, se eu receber bastante, eu vou fazer vários e vários vídeos. Pode vir até um quadro no canal. Então pode mandar lá mesmo, sem dó. Só não fica mandando a mesma música várias vezes, né? Você pode mandar, se tiver várias músicas, você pode mandar, sei lá, até umas cinco no mesmo e-mail. Não precisa ficar mandando vários e-mails. E manda lá que eu vou fazer o vídeo reagindo. E se você gostou desse vídeo aqui, deixa o like. Me segue no Instagram, que o link vai estar tudo aqui na descrição. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho